Muita data querida, muitas felicidades, muitos anos de vida, parabéns pra você, nessa data querida, muitas felicidades, muitos anos de vida. E não muda nada, tudo. Então, como é que é? É pique, é pique, é pique, é pique, é pique. É hora, é hora, é hora, é hora. Tchibu, luca, luca, luca. E aí 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 E aí